Qual será a melhor opção para criarmos a nossa própria energia? Painéis solares ou gerador eólico? Peço que assistam o vídeo até ao fim porque no final apresento uma simulação de poupança que fiz e os resultados mostram que para um pequeno consumo doméstico a instalação de painéis fotovoltaicos pode não compensar. Numa primeira impressão, quem não estiver dentro da problemática da produção caseira de energia poderá pensar que um gerador eólico será melhor logo porque pode funcionar dia e de noite com sol ou sem sol, ao contrário dos painéis solares que precisam da luz solar para produzir energia. No entanto, isso pode não ser bem assim, ou melhor, pode não ser nada assim a menos que no local da instalação do gerador os ventos chopem constantemente e com alguma velocidade. No entanto, todos sabemos que o vento em certos locais não é nada constante e que existem períodos em que há longas calmarias sem vento nenhum. Eu tenho andado a fazer uns estudos dos ventos e do clima na zona onde vivo e cheguei às seguintes conclusões. Meses de Abril a Setembro. O vento sopra quase sempre da direção noroeste e raramente ultrapassa os 15 km hora sendo que essa velocidade do vento só ocorre durante a tarde e apenas num período de cerca de 3 a 5 horas. Quando a noite começa a cair o vento para completamente só regressando no dia seguinte por volta das 10 horas. Claro que isto não se aplica à totalidade dos dias deste período, mas à sua maior parte. Meses de Outubro a Março. Neste período do ano os ventos são mais instáveis e tanto podem ocorrer longos períodos de calmaria em que o vento sopra muito fraco ou mesmo não existe vento, com períodos de vários dias, com ventos tempestuosos, moderados e fortes com rajadas que podem chegar aos 80 km hora. Quanto ao Sol, esse elemento da natureza está na sua maior força exatamente no período já referido que vai de Abril a Setembro, quando os dias são maiores. Também existem dias nublados neste período, especialmente nos meses de Abril e Maio, mas nos restantes meses do período, ou seja, nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro, os dias são quase todos de céu limpo e sol forte. Nos meses de Outubro a Março, os dias vão alternando entre céu encoberto, chuva, céu limpo, manhãs de nevoeiro, sol à tarde, etc. Como os dias são mais pequenos e as temperaturas são mais baixas, naturalmente que a energia produzida pelos penais solares será muitíssimo mais baixa do que no outro período. Estas conclusões não me deixam completamente à vontade para decidir entre a energia solar ou a eólica, mas eu também tenho observado o mundo ao meu redor e tenho verificado que existem habitações que estão a abandonar os geradores eólicos e a instalar painéis solares. Aliás, os pequenos geradores eólicos nunca foram muito vistos na minha região e agora, de há um tempo para cá, desde que a energia solar começou a ser mais aproveitada, tenho reparado que existem painéis solares um pouco por toda a parte. Isto pode muito bem querer dizer alguma coisa. E ainda há outro mito em envolver estas fontes de energia renováveis, seja solar ou eólica, a questão do carregamento de baterias para armazenar a energia produzida. Temos de ser claros. É muito difícil, para não dizer impossível, conseguir carregar baterias com um pequeno aerogerador. Só se poderá tirar algum rendimento de um instrumento desses se a energia produzida for gasta diretamente, sendo injetada na rede, tal como acontece com os painéis solares. O que acontece com os grandes aerogeradores é também isso. A energia que estão a produzir é injetada nas linhas de consumo e, quando as linhas estão sobrecarregadas, não sendo possível meter lá mais energia, o gerador simplesmente desliga, só voltando a ligar quando existir espaço para mais energia. Claro que não é impossível armazenar energia em baterias, mas, na maioria dos casos, o alto custo que isso implica não justifica essa opção. A minha fornecedora de eletricidade também fornece painéis fotovoltaicos para quem os quer instalar nas suas habitações e, quando os fui consultar sobre a possível aquisição de alguns painéis para a minha residência, foi isso mesmo que me disseram. Se queria que o investimento tivesse retorno, tinha que fazer a ligação dos painéis solares à rede de eletricidade da casa, sendo que teria que transferir, na medida do possível, o consumo de energia da casa para o período diurno, de modo a amortizar o investimento o mais rapidamente possível. Como geralmente o maior consumo de energia ocorre à noite, perguntei como é que podia fazer essa magia de transferir o consumo para durante o dia se não estivesse ninguém em casa. Então ele falou-me de que poderia instalar um aparelho nas máquinas de lavar roupa e louça que seria comandado por uma aplicação no telemóvel, podendo desse modo escolher a hora de maior força do sol para ligar essas máquinas. Se durante o dia não estivesse ninguém em casa a consumir energia, os painéis solares apenas iriam cobrir os gastos de energia de alguns aparelhos que estivessem em stand-by, um frigorífico ou um despertador eletrónico tudo coisas de pouco consumo e o resto da energia produzida seria simplesmente doada à companhia de eletricidade. Achei isto tudo um pouco absurdo. Sabia lá se esse tal comando pelo celular à distância iria funcionar? E então? Iria produzir energia para a companhia gratuitamente? Foi então que falei no armazenamento em baterias e o funcionário da companhia disse Oh homem, nem pense nisso! Você iria gastar uma pipa de massa e o retorno do investimento talvez nunca chegasse. As baterias são muito caras e duram poucos anos. Algum tempo depois desta conversa decidi fazer uma simulação de poupança com painéis solares e o resultado foi bastante surpreendente. Ora vejam! Isto é um site do meu fornecedor de energia e agora vou fazer uma simulação para ver quanto é que eu posso poupar se instalar painéis solares na minha residência. Portanto, eles pedem aqui valor médio da fatura mensal de eletricidade sem taxas e impostos. Eu vou por aqui 50 euros, que é o valor que eu consumo mais ou menos de energia durante o mês. A opção horária, simples. Indica potência contratada. A potência contratada é 3.45 kW, que é o mínimo. Costuma ter pessoas em casa durante o dia? Sim. Em que período do dia? Todo o dia. Seguinte. Ora, aqui está a resposta à minha simulação, que diz Não identificamos um potencial de poupança que justifique a instalação de um sistema de energia solar em sua casa. Para realizarmos uma análise detalhada ao seu consumo, que nos permitirá determinar com o maior rigor a solução ideal para si, deixe aqui o seu contacto. Eu não vou deixar contacto nenhum, não estou interessado. Portanto, vou fechar. Para realizarmos uma análise detalhada ao seu sistema de energia solar em sua casa.